Em São Félix de Minas, 50 estudantes participam do projeto Lutando pela Paz. A arte marcial japonesa e olímpica, o Karatê, melhora a postura corporal e o aumento do equilíbrio e o controle psicológico-emocional. Disciplina, concentração e perseverança. Três características que são pilares do Karatê. Essa arte marcial que surgiu no Japão no século XVIII significa em português mãos vazias. A regra é usar métodos de ataque e defesa pessoal sem portar nenhum objeto nas mãos. São várias técnicas disponíveis para quem pratica a luta. É preciso agilidade e inteligência para calcular o próximo passo. Qualquer descuido e alta chance de ser atingido. Em São Félix de Minas, cidade localizada na região leste do estado, pelo menos 50 estudantes vivem o desafio de colocar em prática tudo aquilo que aprendem sobre Karatê. Esse intercâmbio nós fizemos para atender essas crianças e adolescentes de São Félix de Minas, que agora são contemplados pelo projeto Lutando pela Paz, Karatê, para ter contato com outros alunos, outros senseis. Então nós pegamos lá um ônibus na prefeitura e deslocamos com esses alunos para um treinamento, uma tarde de lazer, um passeio. Então foi muito bom, foi muito proveitoso, foi muito bem aceito pelos alunos, pelos pais, que alguns até nos acompanharam e foi um sucesso esse intercâmbio. Os alunos gostaram bastante, se sentiram muito felizes e também nós estamos muito satisfeitos em poder fazer algo por esses crianças e adolescentes da cidade de São Félix de Minas. O acesso à arte marcial é possibilitado pelo projeto social Lutando pela Paz. A iniciativa fez com que os alunos viessem a governador Valadares na última semana para trocar experiência com outros lutadores e receber conhecimento de senseis diferentes. O encontro foi em um clube campestre da cidade. Esse projeto traz inúmeros benefícios, além da prática do Karatê, a concentração, nós temos relatos de paz que a concentração dos alunos melhoraram na escola, o autocontrole, a autoconfiança que a arte marcial traz para as pessoas que praticam. Então os benefícios são inúmeros. A disciplina que a gente emprega também ali no treinamento, a ordem unida, isso traz diversos benefícios para essas crianças e adolescentes. Seja o lutador faixa branca a primeira para quem inicia no Karatê ou preta o mais alto nível de sabedoria, o lema é igual para todos, esforçar-se para a formação do Karatê.